O teatro de sombras é uma arte milenar e hoje eu vou usá-lo para contar uma lenda que eu ouço desde muito pequena. Se você é daqui do sul de Minas ou interior paulista, também já ouviu essa lenda. E nossa, rapaz, eu me encontrei e era um bichão desse tamanho. Há muito, muito tempo atrás, no tempo em que o diamante ainda brilhava na pedra do elefante, uma velha viúva morava num pequeno sítio com seu único filho, chamado Adriano. Ele era um rapaz desobediente e cruel. Vivia maltratando a pobre mula que pertencia à família. Certa noite, ao chegar em casa, Adriano prendeu o animal cansado e faminto em uma árvore e a divertiu sua mãe para não soltá-lo. Mas com pena da mula, a senhora esperou o filho dormir e a soltou para que ela pudesse pastar e matar a sua sede. Quando amanheceu e ele viu o animal solto, ele ficou tão furioso que fez algo terrível. Ele subiu nas costas da própria mãe como se ela fosse um animal e a feriu com o chicote e com as esporas de sua bota. E por esse ato tão vergonhoso e tão violento, sua mãe o amaldiçoou. A partir daquele dia, em toda a quaresma, ele se transforma em lobo. E fica à espreita nas porteiras das propriedades rurais, só esperando o momento certo para atacar todo aquele que esteja desprevenido.